De acordo com este homem, a humanidade tem apenas 10 anos. É isso mesmo. Ele defende uma ideia de que até 2030, poucas pessoas restarão na Terra. E qual foi o resultado dessa afirmação? Uma enxurrada de discursos de ódio. Agora, quem é este homem? Ele é um professor de biologia aposentado e reside no Arizona, nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Olá, família. Boa noite. De cara eu peço para deixar o like, para deixar o joinha. Como sempre, inscrevam-se no canal Olhos no Céu. Embora as mudanças climáticas sejam uma realidade, muitas pessoas têm dificuldade para aceitá-la. E esse professor, o Guy McPherson, professor de biologia, ele levantou dados, ele chegou em uma conclusão que até 2030 haverá grandes extermínios em massa. Isso, para mim, não é novidade nenhuma. Então, vamos para as informações. Meus amigos, mas antes, inscrevam-se no canal Conexão Brasil. Canal muito bom. Inscrevam-se no meu segundo canal. Acabei de postar esse vídeo do que está acontecendo no Quênia. É muito triste a situação do Quênia. Veja só. O que piorou a situação do Quênia está sim. Muito triste. Muito triste. E você não pode falar. Não pode falar. Tem que ficar quieto. Você não pode mostrar. ...do professor Guy. Previsão, professor, do professor. Extinção humana em 10 anos. O professor aposentado, Guy McPherson, mantém as suas afirmações polêmicas de que os humanos deixarão de existir em 10 anos. Ele explica seu raciocínio em uma palestra pública, gratuita. A palestra sobre as mudanças climáticas abrupta. Essa palestra aconteceu no Davis Lecture Theater, a partir das 18 horas. O Sr. McPherson é professor aposentado de Biologia da Conservação da Universidade do Arizona. Ele culpa as mudanças climáticas e os impactos desencadeados pela atividade humana. Possui a profecia extrema. E é tarde demais para mudar o apocalipse que está por vir de vez. É como se ele soubesse alguma coisa. Não é? É como se ele soubesse alguma coisa. O que acontece, meus amigos? De acordo com a Côte de Paris, de acordo com essas reuniões do COP26, enfim... Que envolve o Papa, titãs industriais... E isso vai acontecer, essa reunião que demora vários dias. Então, é dito que, reduzindo os combustíveis fósseis, a emissão, no caso, de CO2, reduzindo o desmatamento, o planeta vai esfriar mais. Ele vai começar... E os impactos não vão ser tão agressivos. Eles acreditam que não vai adiantar nada. Então, está dividido em pessoas que acreditam, profissionais que creem, que mesmo diminuindo as emissões, parar, não vai adiantar. Porque a terra já está muito aí... Desgastada, tá? Mas vocês sabem o meu parecer, né? Vocês sabem o meu parecer, né? Pois é, vocês sabem o meu parecer. O próprio Vladimir Putin já disse em conferência que a Rússia iria parar de poluir, mas não iria adiantar. Que, para ele, com certeza, algum astrônomo, algum astrofísico já falou com ele. Que as mudanças são astronômicas. E eu acredito. E eu acredito. Tá? Dando continuidade. Ele culpa as mudanças climáticas e os impactos desencadeados pela atividade humana, por sua profecia extrema e atar demais para mudar o apocalipse que está por vir. Diz ele. Não consigo ver os humanos... Vejam isso. Palavras fortes, hein? Não consigo ver os humanos existindo dentro de dez anos. Não podemos fazer nada para impedir que o planeta fique quente demais para cultivar alimentos e sustentar a vida. Isso já está acontecendo e temos menos de uma década restante. A fome, desidratação, as doenças e a exposição abrem o caminho. Disse ele. Ele tem razão, porra. Eu mostrei para vocês o que está acontecendo na África no início do vídeo. Compartilhei e mostrei. O vídeo que eu fiz no Conexão Uvo. Tá? Mas no momento é a África, Oriente Médio. Daqui a pouco vai ser o quê? Europa toda, Japão, Estados Unidos, as Américas. E aí, como é que fica? Por enquanto é só a África. Porque é uma questão geográfica. Mas do jeito que a situação está... Não é? Do jeito que a situação está... E aí que está o problema. É isso que ele quis dizer. Excesso de chuvas, né? Daqui a pouco uma seca extrema. Quem é agricultor sabe. Para plantar é muito difícil. Aí, como que vai ser difícil plantar? O que vai acontecer? Vão elevar o preço do alimento lá em cima. Já estão elevando. Todo mundo sabe. Está pesando no bolso todo mundo na hora de fazer compra. O senhor Mac Pearson está fora de sintonia com a ciência climática convencional. Embora seja amplamente aceito que mudanças climáticas não controladas podem ameaçar a espécie humana, em algum momento a maioria dos cientistas diz que mudar da dependência de combustíveis fósseis para a energia renovável salvará os piores impactos e permitirá que a humanidade sobreviva. O professor James Henvick, um cientista climático da Victoria University, concorda que a mudança climática é possivelmente o maior problema que a humanidade já enfrentou. Mas acrescenta, embora certamente os humanos não morrerão em 10 ou 1.000 anos. Bem otimista o cara, né? Bem otimista. Temos vulcões, meteoros e Yellowstone, não é? O cara está bem otimista. O senhor Mac Pearson cita dados científicos. Vou fechar aqui o Facebook, que na hora está gravando o vídeo e a mensagem chega. As mudanças climáticas e seus impactos estão aqui. Espere super tempestades, calor extremo, alta amidade e maior disseminação de doenças mortais. Plantas, animais não humanos morrerão em números cada vez maiores. Já mostrei isso no canal Conexão com o Brasil. Repetindo. A civilização irá falhar, levando a impactos muito exacerbados. Essa já é a visão do Mac Pearson. Já o James Henwick disse que o Mac Pearson está exagerando. Que para ele a humanidade vai durar mais de 1.000 anos. Que é um exagero. Por isso que eu falei, tem pessoas que pensam diferentes. O senhor Mac Pearson disse que não estava preocupado que sua mensagem pudesse alarmar ou aflingir as pessoas. Sou professor, transmito evidências, sinto ciência. Não estou contando com um sistema de crenças. Fui acusado de muitas coisas, extremistas incluídos. Estou apenas conectando alguns pontos com base no trabalho de outros cientistas. Em uma cultura caracterizada pela ignorância internacional e pela incapacidade de pensar criticamente, essas acusações são esperadas. É igual aqui no Brasil, né? Então, como tem muitos ignorantes agressivos, pessoas agressivas, né? São ignorantes, sem conhecimento, né? Pessoas sem cultura também tem nos Estados Unidos, tá? Isso tem em qualquer lugar. Mesmo sendo um país desenvolvido, também tem muito ignorante. Então, as pessoas, elas... Mesmo sabendo que a vaca está indo para o brejo, tu não pode falar. Tu tem que ficar quieto, tá? E, infelizmente, é assim, né? Isso me lembra muito. Isso me lembra muito. Não mudou nada, né? Isso está me lembrando muito na época de... Nas épocas antigas, né? Por exemplo, o Galileu, o Galilei, que foi queimado. Ele e muitos outros, tá? Não foi só Galileu e o Galilei, não. Foram outros também, tá? Que alegaram que não, está errado. Foi contra a igreja, está errado, né? É a terra que gira em torno do sol, né? Não é o sol que gira em torno da terra, não. Vocês estão errados. O que aconteceu com o cara? O que aconteceu com várias pessoas que defenderam a teoria do helicentrismo? Então, a mesma coisa. Você fala a porra da verdade e, na hora H, é crucificado, é metralhado, tá? Então, não tem diferença. É o que eu sempre falo aqui no canal. Não tem diferença. Igual na época de Noé. Noé avisou ao velho louco. Está igualzinho. Então, aquele cientista que fala a verdade, ele é metralhado pela própria comunidade científica e pelas pessoas ignorantes. São todos ignorantes. Todos ignorantes. De verdade. Porque está todo mundo vendo que a coisa está feia, mas você não pode falar. Quem gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se. Nosso canal tem um compromisso com a verdade. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.